Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Tudo bem com vocês? Já fiz aqui uma pequena lista, perdão aí pela iluminação, espero que a diretora consiga pegar Mas nós vamos falar então sobre o kit de robótica Que nós recebemos da onde? Deixei para anotar aqui na frente de vocês Da loja online Que eu recomendo fortemente O último vídeo foi sobre ela Arduino Omega .com.br Pessoal Todo esse vídeo vai estar baseado na loja ArduinoOmega.com.br Porque foram eles que Gentilmente nos enviaram o kit Que nós vamos agora conferir Para muitos que mandaram e-mail aí falando assim Rodrigo, quero ver o kit montado e tudo Eu vou dividir esse vídeo aqui em série, tá pessoal? Vão ser alguns vídeos separados Porque o assunto não é curto E eu não quero que o pessoal aí fique sem entender Beleza? Então tá aí ó Robô autônomo Básico Mas é um básico muito bacana Eu acho que isso aqui vai além do básico É a minha opinião particular e pessoal Com o Arduino Nano Pode ser o Arduino Uno? Pode Eu já sei que pode Tá? Mas Arduino Omega.com.br Oferece o robô Autônomo básico Arduino Nano E sensor ultrassônico É um modelo famoso lá O HC-SR04 Ok? Então eu fiz aqui só anotar A lista de materiais Para facilitar a vida de todo mundo O que a gente vai precisar? Por exemplo, tá lá ó Um Arduino Nano Um regulador de tensão 7805 Para 5 volts, né? Um diodo retificador 1N4007 Mas eu tenho certeza que pode ser usado 4004 também Até o 4001 Tá? Um capacitor eletrolítico de 10uF Ah, por quantos volts, Rodrigo? Se a gente for trabalhar com 5 volts Um aqui de 12 volts Tá mais que bom Uma bateria de 9 volts Um adaptador para essa mesma bateria Um kit chassi Two-Use Drive Ou seja É um kit, né? Que a Arduino Omega oferece Onde duas rodas giram Tá? Do robô Para a Arduino Um sensor ultrassônico HC-SR04 Um módulo driver De ponte H Para que essa ponte H? Para que o carrinho possa ir E voltar, né? Ou melhor Fazer curva Enquanto uma gira A outra não gira E por aí vai Uma chave seletora Uma protoboard De 400 pontes Que eu acho que isso não veio no kit Porque eu falei com o senhor proprietário da loja O Renan Que Eu tinha Que é mais ou menos desse tamanho aqui Isso aqui é um outro circuito Mas é uma protoboard desse modelo Ok? Então Mais o que? Jumpers macho e fêmea Jumpers macho e macho E 4 vezes fio flexível De 12 centímetros Beleza, pessoal? Então vocês viram, pessoal A lista de materiais E Para quem está acompanhando A caixa está aqui Já foi aberta Que eu abri na frente de vocês E vamos ver O que veio na caixa Tá? Que já tem aqui Para a montagem do kit Do robô Autônomo O básico Com Arduino Nano E sensor ultrasonic Com certeza não tem tudo aqui Porque o Renan O proprietário da loja Ardenômica Sabia que eu tenho muitas coisas Mas vamos lá Já de cara Abrindo Aqui me parece que a gente tem O próprio chassi Do robô Olha aí Mas Rodrigo É de MDF? Não, não Vocês observarem No meio é transparente Porque isso aqui é uma película Protetora Eu vou abrir aqui Na frente de vocês Agora Porque eu também não abri Esse aqui Não abri mesmo Para a gente ver Tem que ter cuidado Para não Sair detonando tudo E o Rodrigo Não é muito Fã de Lerdeza Mas vamos lá Ele vem aqui Abrindo Aqui na frente de vocês Porque eu não tinha aberto Isso aqui não Isso é uma prova De que a loja Arduino Omega Manda tudo super bem Embalagem Essa caixa é deles Toda caixa Eu acho que é a única loja Que manda com essas etiquetas Aqui De frágil Tá pessoal É a única Beleza? Não é puxa saco aqui não Mas verdade tem que ser dita Verdade é verdade O que for falha Vai ser falha E vai ser falado também Então vamos lá Abrir Ó Uma roda Rodrigo ela é emborrachada É Não é plástico não Ela é borracha Tá É emborrachada Aqui é plástico Aqui não Ok Segunda roda Segunda roda Né Porque Two wheels drive Lembra que a gente falou aqui Ó 2WD Duas rodas que dirigem Ó Beleza O que que temos aqui Ó Os dois motores Onde a gente vai ter que soldar Fiozinho aqui Por isso que a gente fala Ó Que precisa de Fio flexível Porque vão ser soldados Fiozinho aqui Fiozinho aqui No polo positivo e negativo Desses motores Ok Eu não sei nem se é polo positivo e negativo Sim Óbvio que tem positivo e negativo Mas o motor não especifica qual Tá ó E aqui É uma caixa de redução Tá aí Beleza O que mais Eu cheguei a cortar o saquinho Ó Que não deveria ter cortado Sem querer Fica como dica aí Mas tentando abrir normalmente Tá Aqui Lembra que a gente falou de um adaptador Não pode perder isso aqui Ó Isso aqui não se pode perder não Porque isso aqui é brabo Porquinha A gente falou aqui De um adaptador de bateria de 9 volts Mas parece que eles Tá Não vão utilizar uma bateria de 9 volts Mas sim Um Mas pilhas Exatamente Diretora Ó 1,5 Mais 1,5 3 9 volts Né É isso É 1,5 aqui Não Então aqui tá 6 volts Então eu não sei se isso aqui vai servir não Tá Perdão Não é 9 não Vamos ver Legal Bacana Já mandaram os cabinhos Olha lá que eu falei pra vocês Os fiozinhos Ó Que vão ser soldados Aonde É No motorzinho Ó Mais e menos Ok O que mais que tem aqui Tem a rodinha Aqui vai seguir Ó Olha que legal Tem bilhas ali dentro Não sei se conseguem ver Mas ó Parafuso voando Mas tá aí Rodinha E vem O que mais Vou tirar tudo Eita Ó Umas pecinhas aqui Eu não sei onde vai Tudo isso aqui tá com É só tirar essa Essa parte A boba Essa parte aqui Marrom Que vai ficar transparente Um monte de parafuso Isso aqui Me parece até Um encoder Mas Provavelmente Isso aqui vai vir Aqui ó Pelo formato Ó Me parece que vai vir Aqui no motor Cadê Olha lá Isso vai encaixar Por aqui Tá Já vou até Deixar encaixado Porque eu acredito Que eu não tô errado não Ah Rodrigo Você já viu o projeto Não vi não Tô fazendo aqui Tô abrindo tudo Na frente de vocês Não sei não A diretora aí Tá de prova Que o Rodrigo Tá mais perdido Que segue no giroteio Então os dois motores As duas rodas Tá E um monte De parafuseto Aqui Ah Um interruptor bonitinho Olha que legalzinho Tão pequenininho Esse aqui é um KCD002 E ele suporta até 6A Pessoal Consegue pegar a diretora Lá Para o pessoal ver Que eu tô falando sério Olha lá Dá aquele zoom bacana lá Mais Olha ali Tá aí ó 6A 250V Pequenininho Olha isso aqui O tamanho da minha unha Bacana hein Muito bem Muito bacaninha Então pessoal Basicamente é isso Não É claro que não O chassi Tá aqui Tá Pra vocês verem Como eu tô falando sério Aqui ó Se a gente for tirar Aqui o plástico Esse negócio Olha aqui ó Olha como é todo protegido Negócio é bem feito Olha lá Olha aí ó Olha aqui Tô tirando E olha lá o plástico Beleza Vou deixar pra não sair detonando Já agora Bom O que mais nós temos Deixa eu botar essas rodas Pra cá Novamente Tá E Isso aqui também Que eu já sei Eu acho que eu não vou utilizar Isso aqui não Tá pessoal Vou utilizar a bateria de 9V Mas isso aqui Talvez me prove que em vez de 9V O robô funcione com 6V O que é bastante interessante Eu na seguida desse vídeo Vou estar mostrando pra vocês O seguinte Vou mostrar pra vocês Não gosto desse gerúndio não Que muita gente usa O próprio portal Do Arduino Omega Que eles tem um blog Tá Com parceria com uma outra empresa Mas eu não tenho problema Em mostrar pra vocês Onde eu vou demonstrar ali As fotos do projeto Até que a gente possa montar Porque como eu falei Isso aqui vai estar dividido Em algumas partes Esse vídeo Porque não é uma coisa assim Que se monta Em 10 minutos Ok E eu acho que fica mais válido Mostrar Montando aos poucos Devagar O que é mais de peça Que a gente pode ter aqui dentro Útil Tá bem aqui Eu não vou abrir Eu acho que não tem Mas tem aqui O próprio Arduino Omega Como eu falei Tá Tem aqui O sensor HCSR04 Sensor ultrassônico Esses motores aqui De passo Não são utilizados Neste projeto Especificamente Mas tem aqui O LM7805 E por aí vai Então A loja manda Tudo assim Olha aí Mais uma etiqueta de frágil Rodrigo Mas por que tem componentes aqui Tipo esse motor de passo Que não é utilizado Esse servomotor Perdão Que não é utilizado Nesse projeto Do robô autônomo Porque Vocês vão ver Tem novidade por aí Depois desse projeto A Arduino Omega Já está Promovendo um outro projeto Tá Onde a gente vai Montar um braço robótico Então fiquem ligados Pessoal Era isso que eu queria mostrar Para vocês aqui Em matéria de físico Ok Componentes físicos Olha lá diretora Mostra tudo aí E eu vou agora Dar uma passadinha Aqui na tela do PC Para vocês Só terem aquele respaldo Do que o Rodrigo falou E fiquem ligados Porque o robô Está para ser montado Agora fizemos conferir Os componentes físicos Então pessoal A gente está aqui no site Tá Do portal do Arduino E o endereço é Portaldoarduino.com.br Existem vários tutoriais Nesse site também Tá E Como eu falei para vocês Eu venho mostrar aqui Robô autônomo Básico Com Arduino Nano E sensor ultrassônico HCSR04 Eu recomendo fortemente Esse site Vai ser através daqui também Esse é o Portal do Arduino É um Um site Um blog Vamos dizer assim Um portal na verdade Do próprio Da própria loja Arduino Omega Tá Onde tem seus parceiros Onde nós temos aqui Nós Do Eletrônica para Todos A Curto Circuito Bujinganga E por aí vai Mas esse Tutorial aqui Foi inscrito Pelo senhor Alex Da Rocha Matos No dia tal E a partir desse tutorial Que eu estou mostrando para vocês Tá Vai ser o que nós Aqui também Do Eletrônica para Todos Vamos seguir Para conseguir montar O nosso próprio Robô autônomo Tá ok Então eu recomendo fortemente Esse artigo Tá Inclusive através do próprio artigo Vocês clicando Já podem Seguir Diretamente Para os componentes Para serem comprados Caso você queira Na loja Jardinoomega.com.br E como eu falei para vocês A montagem do projeto Aqui está tudo E como eu queria dizer Mostrar para vocês Vamos seguir Isso aqui Tá Parece que foi a curto circuito Que preparou esse tutorial Preparativos iniciais Tá aí o motor Tá aí o adaptador Para bateria A montagem do chassi Tá Algumas coisas aqui Podem mudar Entendeu Podem ficar diferentes Porque por exemplo Aqui vocês observam Que tem uma roda Duas rodas 3, 4 Nos kits Enfim Tem 3 Tá A fonte de energia Tudo isso Vai ter que ser montado Mas eu queria mostrar O artigo Para vocês Que parece estar bem completo E a partir daqui Nós também seguiremos Para poder montar O nosso robô Tá Então Para você montar esse kit É o ideal Que você tenha Certo conhecimento Em eletrônica Você vê aqui Um esquemático Feito no Fritzin Né Que é a fonte de alimentação Onde teremos 9 volts Vamos regular Para 5 volts E por aí vai Né A montagem Do Arduino Nano Aí vem a montagem Do sensor ultrassônico Propriamente dito Tá aí A montagem Do módulo driver Que é a ponte H Tá Está tudo o motor Fala sobre tudo isso Tá aqui Um pequeno Esquemático Ó Conexão Da ponte H Com os motores Com a nossa placa Lá Que já tinha A fonte O Arduino Nano E o sensor ultrassônico Agora o conjunto Todo A montagem completa É a montagem final Do projeto Pode ser vista Na imagem abaixo Então nós vamos conseguir E pronto Então o nosso robô No final vai ter que ficar Com essa cara aqui E aqui em cima Nós temos O robô E embaixo também Aqui em desenho E aqui na vida real Pessoal Então é isso Vamos seguir Vai ser uma série De vídeo E eu vou montar Esse robô Baseado no portal Do Arduino Com este post Em específico Qualquer dificuldade Que eu tenha Eu vos falarei Eu vou indicar Caminho das pedras Caso haja Caso não É isso aí Pessoal Fiquem com Deus E vamos em frente Até breve